Neste vídeo eu vou te ensinar os 6 passos para você calcular o preço de venda da prestação de serviços para você ter lucro certo. Você que é prestador de serviço autônomo ou tem uma empresa de prestação de serviços e quer aprender como precificar a sua mão de obra, preste atenção nesse vídeo e fique até o fim, porque eu vou te revelar todos os segredos que quase ninguém revela. Olá, eu sou José Brás, diretor executivo da Business Consultoria e Franchise. E neste vídeo eu vou te ensinar a melhor técnica de precificar o serviço para prestadores de serviço que não sabem se estão tendo lucro e de quanto é este lucro em 6 etapas. Então se você gostou da ideia, deixe já o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo como esse sobre o mundo do empreendedorismo. E é importante que você se garrisca todas as etapas que eu vou te ensinar aqui, principalmente a quinta e a sexta, porque se você não fizer do jeito que eu vou te ensinar, você pode fracassar. Aliás, este é um dos motivos do porquê muitos empresários vendem, vendem, vendem e não veem a cor do dinheiro. Então ajude a divulgar este canal para as pessoas que você acha que precisam deste tipo de conteúdo. Assim, você faz o bem e ajuda as outras pessoas sem custar nada para você. Eu já falei em outros vídeos, como este aqui que eu vou deixar no card aqui em cima, que qualquer preço de produto ou serviço, ele é composto de quatro grandes elementos, como este gráfico de pizza que eu estou mostrando para você. O primeiro elemento, o maior elemento deles, é formado pelos custos, os custos diretos e indiretos. Depois nós temos as despesas fixas, as despesas variáveis e a margem de lucro, que não pode faltar em nenhum preço de venda. Então pessoal, no nosso ebook, passo a passo de como calcular o preço de venda para serviços, o primeiro passo é o cálculo do custo do serviço. O maior item que compõe o custo dos serviços é a mão de obra direta, obviamente, não é? Caso você utilize algum material para a prestação do seu serviço, então o valor deste material deverá compor o custo do serviço. Vamos calcular o valor da mão de obra direta considerando um empregado com registro em carteira. E aí nós vamos levar em consideração os encargos sociais e trabalhistas deste empregado. Caso o serviço seja realizado por você, que é dono do negócio, Então estes encargos sociais e trabalhistas todos não devem ser considerados. Apenas 11% de INSS. Então eu vou deixar aqui, no caso, O salário de um empregado é para empresários que façam retiradas a título de pró-labore considerar 11% de INSS. Ok? Bom, então no nosso exemplo nós vamos considerar o salário de um empregado no valor de R$ 2.000. Os encargos sociais e trabalhistas funcionam da seguinte maneira. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, Nós vamos considerar 34,57% de encargo social. E para as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, Nós vamos considerar 66,51%. Aí no outro vídeo eu vou apresentar como é que nós chegamos a estes percentuais. Encargos sociais e trabalhistas, então, nós vamos pegar os R$ 2.000, Vamos multiplicar por 34,57% E nós vamos chegar a um valor de R$ 691,40. Ah, um detalhe, viu? Nesses encargos sociais já estão sendo considerados férias, 13º, FGTS, FGTS sobre 13º, sobre rescisão, enfim. Vários encargos aí. Num outro vídeo eu posso apresentar para vocês a composição. Bom, então o valor total do salário será de R$ 2.000,00, mais R$ 691,40, Totalizando R$ 2.691,40. Como a base de cálculo dos serviços é a hora, Então nós vamos encontrar este valor tomando como parâmetro os seguintes dados. Olha só, vamos considerar que a média anual de dias trabalhados no mês seja de 20 dias. Que o número de horas semanais seja de 44 horas semanais, Pela legislação trabalhista no Brasil, a semana inglesa compõe de 44 horas semanais. O número de dias na semana, 5 dias. O número de horas por dia, nós vamos multiplicar 44, perdão, Nós vamos dividir 44 horas por 5 dias e nós vamos encontrar 8,8 horas por dia. O número de horas no mês, nós vamos multiplicar 20 dias, né? Que é 20 dias aqui trabalhados no mês, vezes este resultado de 8,8 horas por dia. Nós vamos encontrar 176 horas no mês. Depois, o número de horas no ano. Então nós vamos pegar estas 176 horas por mês, nós vamos multiplicar por 11 meses, né? E nós vamos encontrar o total de horas de 1.936 horas por ano. Então eu coloquei uma observação aqui, né? Por que 11 meses? Então é necessário calcular tanto a média de horas anuais e mensais. Uma vez que, para o período de 12 meses, o empregado trabalha 11 meses, porque tem direito a férias de 1 mês, ok? Bom, índice de ociosidade. Nós estamos considerando aqui no nosso exemplo 25%, né? O que é este índice de ociosidade? É aquele tempo que o funcionário demora para tomar um cafezinho, aquele tempo que ele vai até o banheiro, que ele conversa com os amigos dele sobre o futebol, enfim. Aquele tempo que o empregado não está produzindo. E isso varia muito de empresa para empresa. Aqui, no nosso exemplo, eu estou levando em consideração 25%, ok? Sem nenhum outro critério de avaliação. Muito bem, então o número de horas no ano sem ociosidade será 1.936 horas menos os 25%. Então eu estou pegando aqui esse total de horas no ano, estou subtraindo 25% e aí então nós chegamos no total de 1.452 horas no ano. Belezinha? Bom, a média de horas no mês será composta por 1.452 horas, né? Aqui no ano, vou dividir por 12 meses. Então eu vou ter uma média aqui de 121 horas por mês, legal? Bom, o valor então do custo hora será 2.691,40, né? Onde é que está esse valor aqui? 2.691,40, que é o salário mais encargos sociais e trabalhistas. E nós vamos dividir por 121 horas no mês, que é o resultado que nós encontramos aqui. Isso nos dá um valor hora, um custo hora de R$ 22,24. Então aqui você já tem um bom indicador de quanto custa a hora da sua prestação de serviço. Observação, caso você tenha mais de um empregado, você deverá somar os valores dos salários com todos os encargos sociais e trabalhistas e também multiplicar essas 121 horas por mês pelo número de empregados, para depois fazer a divisão e encontrar o valor do custo hora. Então você vai pegar o salário de todos os empregados, né? Junto com os encargos sociais e trabalhistas e vai dividir por 121 horas no mês e aí então você vai encontrar o custo hora médio aí de todos os seus empregados. Então com o valor do custo hora, multiplique pela quantidade de horas necessárias para realizar o serviço. Caso o empregado demore mais tempo do que o previsto, seu lucro será comprometido e o contrário trará a você uma lucratividade maior. É óbvio, né? Você passa o orçamento para o seu cliente, prevê que ele vai realizar aquele serviço na quantidade de horas. Se o seu empregado ou você demorar mais tempo do que o previsto, você não vai poder reajustar o valor. Muito dificilmente você vai conseguir reajustar o valor para o seu cliente. Então o seu custo será maior, a sua margem de lucro será menor. E o contrário também, se você conseguir terminar o serviço em menor tempo, você já passou o serviço, o valor do serviço, então a sua margem de lucro será maior. E esse tempo que sobra, você poderá prestar serviço para outro cliente. Vamos, em nosso exemplo, então, considerar que o trabalho seja realizado em 8 horas. Então nós vamos multiplicar 8 horas por R$ 22,24, que é o valor que nós encontramos agora há pouco. E nós teremos, então, o valor, o custo dessa mão de obra de R$ 177,92. Só a mão de obra por enquanto, viu pessoal? Não é o preço ainda que você vai cobrar do seu cliente. Vamos considerar também que seja aplicado um material com o valor de aquisição de R$ 100,00. Então, nós temos R$ 177,92 de custo de mão de obra, mais os R$ 100,00 do material que você vai aplicar no serviço, o custo total dessa mão de obra, então, será de R$ 277,92. E o segundo passo? O segundo passo é o cálculo das despesas fixas. Este assunto eu já abordei em um outro vídeo. Estou deixando também em um card aqui em cima, para que você possa acessar e aprender como fazer o cálculo das despesas fixas, para que nós não nos alonguemos neste vídeo, ok? Bom, então, neste exemplo nosso aqui, nós vamos levar em consideração que as despesas fixas estejam em 18% na nossa empresa aqui, exemplo, ok? Bom, o terceiro passo, então, é o cálculo das despesas variáveis. As despesas variáveis são aqueles gastos que eles oscilam, eles variam, para mais ou para menos, em proporção ao volume de vendas, ao valor das vendas. Quanto mais você vende, mais você gasta, é despesa variável. Quanto menos você vende, menos você fatura, menos é a despesa variável, né? Aquela despesa, então, ela é considerada variável. E aí, nós consideramos como despesas variáveis todos os impostos que incidem sobre a venda, sobre o teu preço de venda. Então, se você, a sua empresa está enquadrada no simples nacional, ou simples nacional, é uma despesa variável. Se a tua empresa está enquadrada no lucro presumido, aí todos os impostos que incidem no lucro presumido, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social, sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, enfim, essas são despesas variáveis, né? E também as comissões sobre vendas, né? Se você paga a comissão sobre venda para os seus empregados, quanto mais eles venderem, mais você paga a comissão, então, é considerada aí, é uma despesa variável, essas comissões. Bom, em nosso exemplo, vamos considerar os seguintes dados. Simples nacional, alíquota efetiva. Consulte o seu contador, né? Para saber qual é a alíquota efetiva. Existe a alíquota nominal do simples nacional e a alíquota efetiva. Então, consulte o seu contador para saber qual a alíquota atual que você está pagando do simples nacional. E no nosso exemplo, nós vamos considerar 9,01%. Vamos considerar também que nós paguemos aí 5% de comissão sobre as vendas. Então, o total das despesas variáveis será de 14,01%. Estou somando aqui, 9,01 mais 5%, ok? O quarto passo é a definição do margem de lucro. Pessoal, margem de lucro não se confunde com aquela margem bruta que, infelizmente, muitos e muitos empresários ainda teimam em fazer. Pegar o valor do material, né? Ou calcular o valor do serviço e multiplicar por 2, por 3, 1.8, sei lá. E chegar no preço de venda e dizer que esse 2, esse 1.8 é uma margem de lucro. Não é, né? Margem de lucro é aquilo que sobra depois de você pagar todo mundo. Você paga fornecedores, você paga mão de obra, paga governo, você paga a sua estrutura, internet, energia elétrica, aluguel, contador, etc. Pagou todo mundo. As suas retiradas com o ProLabore também, né? E o que sobra, aquilo é margem de lucro. Aquilo para reinvestir no seu negócio, tá bom? Então, nós vamos considerar aqui no nosso exemplo, 30% de margem de lucro para a nossa prestação de serviço. O quinto passo é a definição do Markup. E aqui eu vou aplicar o Markup Divisor. Existe o Markup Multiplicador e o Divisor. E neste exemplo, eu estou usando o Markup Divisor. A fórmula é essa aqui composta, né? Parece complicada, mas não é, é bem simples. Vocês vão ver agora. É 100, que vai subtrair a somatória dos percentuais da despesa fixa, o percentual da despesa variável e o percentual da margem de lucro desejada. E o resultado dessa equação, nós vamos dividir por 100. Então, como é que ficaria aqui, no nosso caso, a nossa empresa aqui? Então, nós vamos pegar 100, né? Está aqui. Nós vamos subtrair pelo percentual da despesa fixa. Nós definimos aí como 18%, né? Você aí, na sua empresa, você tem que calcular o percentual da despesa fixa da sua empresa. Pode ser mais, pode ser menos. As despesas variáveis, no nosso caso aqui, 14,01%. E 30% de margem de lucro que eu desejo ter para prestação de serviço. Ok, e vamos dividir o resultado dessa equação por 100. Nós vamos ter um Markup Divisor de 0,3799. Por fim, o último passo, né? É o cálculo do preço do serviço. A fórmula também é muito simples. É o custo, né? Lá da mão de obra e do material, ou dos materiais, dividido pelo Markup que nós acabamos de calcular. Então, o preço de venda do serviço, do nosso exemplo, será R$ 277,92, dividido pelo Markup de 0,3799. E nós vamos chegar a um preço de venda deste serviço de R$ 731,56. E aqui eu quero fazer um alerta com relação a esse preço de venda, que ele é calculado à vista. A prazo é uma outra conversa, né? E é tema para um outro vídeo. Nós temos conteúdo para apresentar e ensinar vocês a calcular preço de venda a prazo, né? Quando você parcela 30 dias direto, sem entrada, mais 3, 4, 12 parcelas com entrada, enfim, né? E aí tem um custo adicional aí financeiro, tá bom? Então, sobre formação de preços de serviços. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixe aqui na área de comentários deste vídeo e eu falei questão de responder a todas as dúvidas. E pessoal, muitos não sabem, mas eu me aposentei como professor no primeiro semestre deste ano de 2020. Então, com estes vídeos que eu estou divulgando, entregando conteúdo de qualidade, sobre finanças, enfim, sobre o mundo do empreendedorismo, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, né? Então, você também, se você souber de alguma pessoa que esteja precisando destes conteúdos, indique estes vídeos, mande pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, divulgue para o máximo de pessoas que você julga ser importante este conteúdo e assim você vai fazer o bem para as outras pessoas também. Isso não vai te custar nada, ok? Então, mais uma vez, eu quero pedir para você, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like neste vídeo. Isso nos motiva bastante a continuar com o nosso trabalho. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. E também, eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo, um link para você baixar o e-book desta aula, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui neste vídeo. Obrigado de coração e Deus abençoe a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri